Maior tesão, quando eu te vi, morra betão, não resisti Na onda eu te chamei pro cantinho, na onda eu te chamei pro cantinho Vai ro brilhar, quando eu te vi, morra betão, não resisti Na onda eu te chamei pro cantinho, putaria, peria, belas quer putaria Colomba ali da Colômbia, hoje eu como uma enfeta Maior tezão, quando eu te vi, morro a Betão Não existir Na onda eu te chamei pro cantinho Na onda eu te chamei pro cantinho Maior tezão, quando eu te vi, morro a Betão Não existir Na onda eu te chamei pro cantinho Na onda eu te chamei pro cantinho Colomba ali da Colômbia, hoje eu como uma enfeta